Pesquisadores da Embrapa Agroenergia, em parceria com pesquisadores do Grupo Boticário, descobriram um potencial de uso de microalga como fonte de corante natural. Felipe Barcelos traz mais detalhes pra gente. A microalga encontrada em área de preservação do bioma cerrado é rica em carotenoides, substância com ação antioxidante comprovada. De coloração verde, a cepa tem potencial para uso na produção da indústria de cosméticos. A matéria-prima, que pode ser usada em corantes naturais, atende exigências de consumidores por produtos cada vez mais sustentáveis. O próximo passo para o desenvolvimento de novos pigmentos naturais é o cultivo de microalgas em escala industrial. E a Embrapa já está buscando parceiros para esse trabalho. Para saber mais, acesse embrapa.br.